O mototaxista Raimundo Pereira Nonato Rodrigues, de 33 anos, foi baleado por assaltantes enquanto trabalhava. O caso aconteceu na cidade de Parnaíba. De acordo com as informações de populares, Raimundo se recusou a entregar a moto e o celular para os assaltantes. E acabou sendo surpreendido por um disparo de arma de fogo. O mototaxista estava sentado neste banco quando os dois homens surgiram em uma moto saindo desta rua. No momento em que eles anunciaram o assalto, o mototaxista levantou e correu para esta lanchonete que estava aberta no momento para pedir ajuda. Foi aí que um dos assaltantes atirou nas costas do mototaxista. Contudo, ele ainda saiu correndo, chegando lá dentro da lanchonete, ele caiu e foi socorrido por populares que estavam no local no momento do ocorrido. Momentos depois, a polícia chegou e o SAMU para fazer os primeiros procedimentos. Eu ouvi, só o papo. E as mulheres estavam lá naquele posto verde ali, viu a língua de fogo, né? E o rapaz caindo lá no laque lanche, né? E aí, depois que correu essa notícia, foi que eu vim e veio de perto, né? Perigoso. Essa área aqui a gente está vendo a situação. Diariamente tem. E esse pé de pau aqui é onde mais os mototaxistas se reúnem, nessa aqui bancada, e fica movimentando o celular e a malandragem ver aí. E facilita, é. Raimundo continua internado no Hospital Regional Dirceu, em Parnaíba. E está fora de perigo. Já a dupla, responsável pelo latrocínio tentado, simplesmente desapareceu. A polícia busca agora imagens das câmeras de segurança do entorno para tentar identificar os acusados. E inclusive, se você puder chegar a mim, vai, vai, vai. Oi, você não vai. E aí, vai. E aí, vai, vai. E aí, vai, vai. E aí, vai. A CIDADE NO BRASIL